E o copo, é isso? Isso. Usando somente esses dois materiais. Estou acompanhando aqui. Primeiramente, vamos usar o copo. Vai utilizar o copo. Fazendo o contorno aqui, usando o copo. Fazendo o sombreamento bem de leve. Vamos acompanhar aqui a montagem. Vamos ver o que vai surgir. Fazendo aqui o sombreamento bem leve, né, Ildo? Bem leve. Pronto. Aqui, estou querendo fazer uma lua. Estou utilizando o céu e o formato da lua. Então, a intenção aqui, o objetivo é fazer o céu e a lua bem leve. Agora, vamos dar umas nuvens para a manhã da lua, um dia meio rublado. Uma noite meio rublado. Então, uma noite com as nuvens. Então, imaginem aí uma noite, a lua e agora as nuvens. É interessante que é tudo só com cor preta, não é? Isso. A cor única, a partir de um copo, um sombreado, depois já... Bom, já temos o céu aqui. O céu, a lua e as nuvens. Agora, eu vou fazer as montanhas. Agora, vou pegar. Então, a intenção agora é fazer as montanhas a partir desse corte aí que ele está fazendo manual, sem... Sem nenhum instrumento. Sem nenhum instrumento, é um corte bem amontado. E ele, então, estará montando a ideia. Agora são as nuvens. Nuvens não, montanha. 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 Vamos lá. Então, vamos na montanha. A partir desse corte que foi feito no papel, de forma bem natural, sem nenhuma vendida. Muito legal. Então, montanha surgindo a partir do sombreado. Olha que interessante. Muito legal. Muito bacana. Pessoal, acompanha aqui de perto. Aqui, só para vocês verem. Olha, tudo começou com o copo, com a lua, depois a nuvem, depois o corte e agora o patel e a montanha. E o sombreado aqui. Vou provar que não desenhei nada. Justamente, não usou lápis, não usou pintura, nenhum instrumento, não sei. Não, não sei o aerógrafo. Conhece. É, como sendo o aerógrafo. Os instrumentos seriam os papéis, não é? O papel e o copo. É, o papel e o copo. Pois é, a partir dessas duas, desses dois instrumentos, surgiu essa imagem aqui, olha. Muito bonito, não é? Ó, o copo, as nuvens e a montanha. Segundo, não é? Segundo, não é? Muito legal. E é bem simples, não é? Muito simples. Agora vamos fazer um pouco mais avançado. Bem, então agora o Yudi vai fazer um pouco mais avançado. Aí seria bacana da mão livre. É, aí já é a técnica da mão livre, é isso? Ok. Vamos estar aqui. Muito legal, senhor. Posso ir. Muito bacana, senhor. Ok. Bom, agora eu vou fazer uma técnica que seria, vamos usar a definição máxima do aerógrafo. Toda técnica que é assistida no balanço que eu fiz na aula, eu vou desenhar um olho, só com o aerógrafo, sem nenhum olho. Então só usando o instrumento aqui, aerógrafo, e o objetivo é desenhar um olho. Nós podemos falar que é desenho livre? É um desenho livre. É um desenho livre. E o objeto aqui é desenhar um olho. Só com o aerógrafo. Está surgindo um olho. E novamente usando somente uma cor, só o preto. Para poder fazer um desenho dessa forma, quanto tempo leva? Estudo. Estudo. Quando o seu aluno empenhava três meses, assim, sim. Em três meses, é o tempo que o aluno levaria para poder já ter o domínio da técnica, para poder fazer, por exemplo, esse desenho aqui, que vai representar o olho. Um desenho de mão livre. Parece que é simples, mas tem que ter um técnico grande. O olho já, desde o Brasil, há 14 anos, já começou. E você fez curso... Já fez curso da profissão. Você fez curso da profissão no Japão de aerografia. E, aí, ele dá aula para os japoneses. Quando eu conheci o Júlio Júlio estaba em estudosds.... Estava justamente estudando mercury aqui em Nagoya. Eu sei que quem gosta muito de pintura, que faz umas pituas bonitas, não é? É o nosso professor Suzuki aqui que tem lanças ao sensei, tem uns quadros muito bonitos. É a hierografia também, né? Já conheceu o senhor? Acabei de conhecer. É, ele tem uns quadros. Muito bonito. Temos que fazer uma exposição aqui. E é muito interessante essa garotada que está aí, para a gente aprender esse tipo de técnica aqui. E vira um profissional mesmo depois, né? Tem mercado. É, porque o desenho, a comunicação é a diversão. Então, se aprender a técnica aqui, você pode usar em qualquer lugar, né? E vai da criatividade de cada um. Isso é muito legal. Vamos estimular a garotada a aprender esse tipo de técnica. Obrigado. Então, conforme o Yuri comentou, para poder chegar até esse domínio, essa técnica, levaria três meses para poder fazer dessa forma. Não é só que é só chegar e arriscar, né? E é fácil. Mas... É o domínio do aeróbico. É o domínio do aeróbico. É, o Yuri está falando que, na verdade, assim, é o domínio do instrumento, porque existem várias formas de manusear e conforme o movimento, ela cria já um sombrio diferente, um contorno, um tipo de fazer, e também saber como fazer esse movimento. Então, é muito mais uma técnica de aprender a movimentação do instrumento que é o aeróbico. Esse instrumento encontra fácil no Brasil? No Brasil, ultimamente está sempre fácil de encontrar. Só que os melhores são daqui. Os acadêmicos melhores são aqui do Brasil, do Japão, né? Muito legal. Muito legal. E... Eita? Sim, não é esse. Sugoi, né? Zé Lais. Sugoi. E só com uma cor, né? Só preto. Muito legal. Olha... É assim... Pensa aí. Sugoi, né? Kuroto, né? Bem assim... É... Penetrante. Penetrante. Dá pra ver assim, não é simplesmente um rabisco. Dá pra sentir... Você vê assim, até o fundo do olho, o risquinho, quer dizer, os detalhes. Isso vai muito da criatividade, da criatividade. Os alunos. Os alunos também. pra poder fazer isso, pra poder fazer isso. Mas... Mas muito legal. Gostei muito. Mais uma aqui, que é a preta. Ok. Então, eu vou fazer só mais um do... a mão livre, uma figura do básico, e outra, um uso de moldes, que é a figura geométrica. Ok. Então, mais uma, com o uso... Isso. Desenho livre. E outra, vou usar as partes retas. Ok. Então, uma... A mão livre, e depois um outro desenho, com as figuras geométricas, usando aí, já, as figuras mais assim, por formas. Então, agora, mais um desenho aqui. É... Fazendo um círculo. E realmente é um círculo que não precisa nem do copo, né? Bem... Bem redondo, bem... Bem... É um círculo, um círculo meio, que não tem nada ao qual. Então, tendo um papel branco, com a cor preta, tem um impacto... Não tem uma... Um reflexo muito interessante. Eu só estou usando o som, né? Seria mais para o ambiente assim, que é difícil. Hoje, o Yuji, ele está fazendo o desenho aqui, usando uma tinta... essa tinta é japonesa... japonesa... Como é que chama? Sumi? Sumi. Sumi é aquele de fazer biograma. Então, hoje, ele está usando justamente essa mesma tinta que escreve o Kandif, é um sumi. e é porque nós estamos em um ambiente fechado. Então, se ele for fazer uso de uma tinta um pouco mais forte, a gente vai ficar cheirando bastante. Então, ele teve essa preocupação. Então, por isso que ele está fazendo uso hoje desse produto, que não tem cheiro. Então, ele teve essa preocupação. Então, esse aerógrafo dá para usar qualquer tipo de tinta. Qualquer tipo de tinta. Abrindo um ponto necessário para a tinta. Então, esse instrumento aerógrafo dá para usar também qualquer tipo de tinta. Então, hoje, ele está fazendo uso de um sumi, que é o mesmo que é usado para fazer a escrita de biograma. Isso é isso. Então, fez uma esfera livre. Perfeito também, né? Não. Maruco. Então, sem nenhum copo, não precisou de usar a lata de Coca-Claude ou aquilo lá, que é emprestado. Aqui, você vê que... Acho que se eu usar a lata, acho que sai torto, né? Legal. Olha só que bonito a figura. Muito legal. E agora eu vou fazer uma figura biométrica. Eu não copo, isso aqui com a jogação das partes retas do papel. Ah, então agora, ele estará fazendo uma figura geométrica, um cubo, só usando a parte reta do papel. Olha só. Então, quando ele fez a montanha, ele fez a partir de um papel que ele cortou, que rasgou, e agora ele está fazendo aqui a figura, utilizando somente, tendo como referência só a parte reta do papel. A figura geométrica agora, que é um cubo. Podia pegar depois os quadros para mostrar aqui na frente? E esse tipo de pintura também é feito nos automóveis? Sim, sim, sim. Na verdade, a água é bem abrangente. Não tem limites. Não tem limites. Tem limites aqui, que o seu estilo. Talvez fale um pouco do bem. Mas, assim, raramente, assim, a água tem um tatuagem da FIA, né? Só tatuagem por fora. Tem a parte de aqui em dia, como, principalmente, tem a parte de maquiagem. Não tem a parte de isso, a parte de maquiagem. O Will está explicando agora que essa técnica, ela é aprovisada de várias formas, né? Inclusive, aqui no Japão, é muito utilizado para parte de maquiagem. Então, não é só... Eu falei pintura de automóvel, mas, na verdade, não é só isso. É parede, é quadro, outdoor, automóveis, né? Então, essa técnica, se a pessoa aprendesse se tornou um profissional, ela vai poder atender, fazer essa técnica em várias. Isso é muito bom. Nós temos muitos adolescentes aqui que gostam de desenho, que gostam de desenhar mangá. Por exemplo, a Mariana, eu sei que a Mariana gosta de mangá, né, Mariana? Está vendo aqui? É muito interessante, não é? Então, nós temos aqui um nihron aí, até estimulado pelo contato com mangá, muitos adolescentes que acabam tendo contato com desenho. Então, é muito interessante isso aqui. Olha só, agora, ele fez livre, mas destacou, fez a figura, é o cubo a partir da parte reta do papel. Esse é um cubo. É, só usando a parte reta do papel. Muito legal. Ok. É. E aí, nós temos aqui algumas das pinturas, é, aquele, cadê o do Michael Jackson? Gostei, é o do Michael Jackson. Então, o Michael Jackson tem o, tem um quadro, essa, 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 a Angelina Jolie, o D. Gaga, é, aquele do Michael Jackson, cadê do Michael Jackson? O Michael Jackson foi muito legal, eu gostei muito dele. acho que tá embaixo, Douglas, aqui embaixo, Douglas, no chão aqui, ó. E tem aquele do Lobo também, que é fantástico, ó. Esse daqui, quanto tempo você levou pra fazer esse quadro? Esse quadro aqui, eu fui fazendo aos poucos, né? Bom, em horas trabalhadas, talvez, tem uns quatro horas. Ainda não sinalizei essa obra aí, falta fazer detalhes, E foi livre? foi livre, foi uso de várias técnicas, né, de moldes, né, outras partes de cores também, vários efeitos de cores, uma mistura, isso, uma mistura de técnicas aqui. Aerografia, aqui no Japão, é usado só, a parte de, só aerógrafo mesmo, nos Estados Unidos, e assim, outros lugares, que a mistura é muito com o céu, usando várias outras técnicas, né, na verdade, o céu, lápis também, uso de lápis, lápis de cores, casetas, tudo isso com uma mistura de técnicas, né, então, esse quadro aqui, daqui do Michael Jackson, ainda não está terminado, essa é uma amostra, da mistura, o uso de várias técnicas, o que o Yogi mostrou aqui, hoje, ele fez aqui, usando o sumir, e usando o papel, usando a pintura, na batanha, no papel, usando, criando a figura geométrica aqui também, muito legal, e aqui, a mistura de várias, que levou aí, um tempão aqui, para fazer, quase 5 horas, muito legal isso, o pessoal que faz, os muros, assim, a gente, o estilo é bem doleado, tem a parte de pincel, na verdade, seria mais, uso grafite, né, grafite já, grafite já, não, tem umas técnicas semelhantes, ok, bem, muito obrigado, o Yogi, ele está dando aula, em Toyowak, é isso? Isso. E quem depois, tiver interesse, de conhecer um pouquinho mais, poderá entrar em contato com ele, ele está sempre aí, com uma preocupação, de repassar isso, para a garotada, aí, vale a pena, acho que a garotada, aprender, é, isso que é um relax, vai ser um relax, até para a gente, não é, que faz bem, aprender, muito obrigado, obrigado, todos aí, mas, tá, aplausos, aplausos, E aí